Vitrine do Artesanato na TV. Oferecimento Acrilex. Círculo. Vitrine do Artesanato. A gente se amaga, seu corpo no meu, nós dois envolvidos por um desejo. Matando a sede enquanto bola aquele beijo. Vai que cola da gente se perder. Num beco sem saída, eu sei lá, pode ser pra valer. Vai que cola da gente se perder. Vamos nos envolver. Muito bom dia São Paulo, bom dia Brasil. Estamos chegando com mais um programa Vitrine do Artesanato na TV. Aqui pela querida TV Gazeta. Tudo isso ao vivo. Aumenta o volume dessa TV, passe a sua manhã com a gente pra você poder aprender bastante artesanato. Então vamos tricotar hoje pra vida andar porque o mestre das agulhas já chegou e eu estou falando de Matheus Moraes que trouxe o gorro Estela. Dá uma beleza. Bom dia, Mar. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo e contigo? Melhor agora. Eu já aprontei, já fiz foto com o gorro Estela. Já coloquei no nosso Instagram, Vitrine do Artesanato Underline Oficial. Pra você interagir com a gente. Tem foto minha e do Mar lá brincando. E fala pra gente do gorro Estela. Tudo bem, já. Esse gorro, eu fiz ele um pouquinho diferente do que a gente costuma ver por aí. Fiz num ponto rendado pra que ficasse uma peça com característica de meia estação. Porque a mãe natureza ainda não se define se ela quer fazer verão, se ela quer fazer inverno. E hoje em São Paulo amanheceu garoando. Sim, sim. Garoando com um pouquinho de chuva. Então eu fiz uma peça bem pertinente à ocasião. Que coisa linda. Ah, ensina tudo pra gente. Ah, com certeza. A gente quer trambir. Vamos lá, vai ser um prazer. Não é mesmo? Ó, pessoal, o que que acontece? A minha peça, eu montei 75 pontos na agulha. Tá bem? Eu montei 75 pontos e teci 5 centímetros do ponto barra 1 por 1 pra que ele desse sustentação a peça, né? Na parte de acoplar aqui na parte da cabeça, né? Pra que ele ficasse presinho aqui, que ele dá uma elasticidade e é um ponto muito bacana pra esse tipo de trabalho. Não é? É um ponto que ele não é muito complicado da gente entender. E eu já quero começar mostrando pra vocês, não é? Fiz um passo a passo escrito pra que quem tá em casa consiga anotar, não é? As informações que eu coloquei. Pessoal, aí eu vou começar tecendo da seguinte forma. Depois que eu fiz a montagem de pontos, eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui. Eu vou colocar a agulha, né? Dentro do ponto, vou fazer um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô, um meia, passo o fio pra frente, não é? Porque pra tecer esse ponto, consiste nessa dança com o fio, não é? Jogo o fio pra trás, pra tecer o ponto meia, e eu coloco o fio na frente pra tecer o ponto tricô, não é? Pra tecer essa peça, pessoal, eu gastei somente um novelo do fio Lana Slim, tá? Que é um fio que é lançamento da Círculo. Ó, fio atrás, teci um ponto em meia. Fio na frente, fiz um ponto em tricô, não é? O diferencial desse fio, já, é que a peça fica super macia, com um toque muito gostoso, né? Porque na composição dele, ele também tem lã natural, não só o acrílico. É Círculo, né, Rei? Pois é. É um cuidado com a gente? É um carinho, não é? A cada ponto. É, porque a gente fica apaixonado, né? Se você quiser conhecer também, não só os produtos da Círculo, quanto qualquer material para artesanato, se você precisar, é vitrinedoartesanato.com.br. Você encontra, sim, agulha do Matheus Moraes, você encontra, sim, produtos da Círculo, porque a loja mais completa é a loja que virou programa de TV. Então, basta acessar. É muito bom, né, Marcos? Sim, sim, ótimo. Somos suspeitos. Vitrinedoartesanato.com.br. Se você preferir, você pode ligar 0800 200 6200. Ô, Jean, essa ligação paga? Nada, nadinha. Não é justo você ligar para pedir uma informação, para saber mais detalhes e pagar por essa ligação. Então, a vitrine pensa, a gente tem bastante noção, né? Pois é. Sempre o melhor para o nosso cliente aí, para os nossos amigos, que são eles que nos tornam possíveis. Se fala em tudo. Eu sempre digo isso. É verdade. Que sem o público de casa que me assiste, o Matheus Moraes do Tricô não existe. Nada aqui acontece. Deu até rima, tá vendo? É verdade. Ó, vamos lá, pessoal. Voltando aqui, ó. Terminei toda a minha carreira. A carreira do avesso, eu vou tricotar conforme o ponto se apresenta. Aqui, no caso, eu começaria com ponto meia e faria ponto tricô, tá bom? Pra gente continuar tecendo aqui. Como eu já mostrei como o texto tricô em meia, agora eu vou pro ponto trabalhado. Né? Que ele é um ponto que ele é trabalhado da seguinte maneira. Ó. É um ponto, Jean, múltiplo de seis mais três, tá? Ele é trabalhado tanto na carreira do direito, quanto na carreira do avesso. A carreira ímpar é a carreira do direito e a carreira par é a carreira do avesso. Ó, conforme tá aqui na minha amostra. Né? Primeira carreira, três tricôs. O que tá entre os asteriscos é a repetição do motivo. Ó, vou fazer três meias. Quando eu faço laçada, eu coloco o fio na frente da agulha, né? No caso aqui, eu vou passar o fio em volta, porque o próximo ponto é tricô, tá, pessoal? Não é meia. Fiz a laçada, vou fazer três tricôs novamente. Jogo o fio pra trás. Falaram que é o fio de rio no meu cabelo, gente. Tá? Tô repetindo novamente o tecimento do ponto. Ainda bem que o povo de casa avisa, né, Matheus? Isso aí. Ó, fiz uma laçada, pessoal, e vou terminar com três meias, tá? Esse ponto aqui, os pontos de borda são trabalhados em três pra facilitar a costura e o grafismo do ponto na hora que a gente faz a união das partes. Ó, aqui, o que que acontece? Agora eu vou tecer a segunda carreira, que é... Mar, antes da terceira carreira. Pra quem tá em casa, sai corcando pra levar esse kit maravilhoso. Kit moda tricô. Isso aí. Você traz pra gente quatro possibilidades, são quatro peças. Isso. Sem contar que a técnica a gente domina e fica pra sempre. Isso aí. É um conhecimento nosso, né? Já volto aqui, meu querido. Vai lá, meu. Só um minuto. Porque o Matheus preparou um kit maravilhoso que já ajuda o Brasil inteiro a tricotar. Você pode também ser uma tricoteira de mão cheia, porque nesse DVD tem quatro aulas inéditas que você não encontra na internet. E o DVD da vitrine é assim, é o melhor áudio, a melhor imagem, cheio de detalhes, pra que realmente você possa aprender. Posso aprender e dominar essa técnica. Além do DVD, com quatro aulas explicadas, com riqueza de detalhes, como eu te falei, onde é possível aprender maneiras diferentes para se montar quatro blusas. Além disso, vai receber um glossário de pontos, que irá facilitar o trabalho, tanto quem é iniciante, como quem já é uma tricoteira de mão cheia. Olha, todas as receitas estão disponíveis na pochila, que traz ainda quatro ideias extras. Olha que legal, são quase dez peças que você vai aprender. E olha, a vitrine vai mandar todo o material pra você poder aprender essas peças na prática. Melhor do que só ver é fazer e exercitar. Dezenove novelos da Círculo, dois pares de agulha de tricô, uma agulha de crochê e uma agulha para acabamento. Jan, eu quero esse kit. Vai chegar na sua casa. 0800 200 62 00. 0800 200 62 00. Se você preferir, tem a loja mais famosa que virou programa de televisão, que está de portas abertas 24 horas para te receber muito bem. Vitrine do artesanato.com.br. Vitrine do artesanato.com.br. Jan, repete o telefone, por favor. 0800 200 62 00. É fácil esse telefone. E mais fácil ainda é você dominar essa técnica. E vai ganhar dinheiro. Com certeza, né? Vai ficar aconchegante. Pois é, ó. Pessoal, voltando aqui. Ó, pra vocês terem ideia, o gorro que eu teci, ainda me sobrou isso aqui de fio, ó. Como rende, irmã? Né? Ainda tem um bom rendimento. Esse fio, ele tem uma metragem fantástica. Dá pra uma peça só, gastei um novela, ainda me sobrou uma boa quantidade. Ó, agora, vou voltar tecendo a segunda carreira, que eu vou começar com três meias. Fio na frente, quatro tricôs. Fio pra trás, três meias. Jan, eu quero aproveitar também pra dar uma informação, que eu falo que é uma informação de utilidade pública. Por favor. Pessoal, amanhã eu tô embarcando pra Curitiba, pro nosso quinto congresso de tricô. Ô, terra boa, Curitiba, recebe a Gazeta também? Pois é, ó. Vai ter o nosso congresso de tricô, tá bem, pessoal? Vocês podem aí procurar informações na internet, que terão aulas fantásticas e eu vou estar lá. Então, quem tá em Curitiba, atenção, vai encontrar com o Matheus Moraes, vai lá garantir aquela selfie. Se você que me viu com a cabeça cheia de fios e lãs, a sua TV ainda está na lógica, não é brincadeira. É que eu tava usando a touca pra provar, né, mano? Isso, isso. Pra gente fazer uma foto aqui. Pessoal, terminei com três meias, tá bom? Vou virar o meu trabalho e vou tecer a minha terceira carreira. Esse congresso maravilhoso. Aproveito e mando um beijo pra toda a equipe organizadora, a qual eu também faço parte. Não é, Jean? Esse ano eu vou dar até palestra no congresso, olha que chique. Que legal, que chique, hein? É que você é referência, né, no tricô. Ah, faz possível, né? Faz possível e faz peças lindas. Três, obrigado, amigo. Três tricôs, tá bom, pessoal? Ó, vamos seguindo aqui. Um meia. Aí vem dois juntos em meia. Ó, é o que eu falo, fio na frente pra fazer a laçada que antecede ponto meia. Ó, o fio passou em volta da agulha e ao mesmo tempo já peguei o meu ponto. Eu gosto de fazer isso porque eu também ganho agilidade. Não é não que a gente tenha que fazer correndo, porque a gente tem que aproveitar cada ponto do tricô, não é? Mas a gente fica ansioso às vezes, né, Jean? A gente quer ver a peça pronta. Tem ver pronto já, né? Então, ó, até pra quem atende encomenda também, eu sei como é que é, porque eu já fiz muita encomenda na minha vida. Ó, um meia. Dois meias juntos. Precisa liberar aqui, Márcio? Laçada, isso. Obrigado, querido. Ó, laçada. Um meia. E três tricôs. E Aramil, que um beijo, bom dia, adoro acordar com vocês. Ó, mensagem linda. Muito obrigado pelo carinho, hein? Um beijo, meu amor. Ó, pessoal, quarta carreira. Vem aqui, ó. Três meias. Fio na frente. Dois tricôs. Opa! Vem aqui. Dois tricôs juntos. E três meias, ó. Aí, Jan, sabe o que que é o gostoso disso aqui? Que vai indo, de tanto tecer, a gente acaba adquirindo aquele conhecimento automático, a gente já tece até sem ver. Ó, já fiz três meias, dois tricôs, porque a gente vai tecendo os pontos conforme eles se apresentam. Aqui eu vou fazer dois tricôs juntos. Certo. E vou fazer três meias. Ô, Má, e quem quer fazer uma boa compra de material artesanal, você recomenda qual loja? Vitrine do artesanato. Que maravilha! Porque lá você realmente encontra tudo. Inclusive, o mesmo material que o Má usa, tá vendo as agulhas aí no seu vídeo. E é legal você ter o professor como referência e usar o mesmo material, porque você vai seguir o caminho das pedras certinho, né, Má? Sim, sim. Você vai ter o mesmo resultado, claro que tudo é uma questão de treino, mas você vai estar com o mesmo material. Então, pensou em material? Vitrine do artesanato.com.br. Pode falar UAU, porque é mesmo, essa loja é maravilhosa. Atendimento é fantástico, né? É fantástico. E pra quem gosta de ligar, que você falou de atendimento, 0800-262-00. Ó, aqui, pessoal, minha quinta carreira. Venho aqui com três tricôs. Volto o fio pra trás, faço um meia. Fio na frente, laçada. Dois meias juntos. Deixa eu só conchambrar o segundo ponto aqui, porque senão a agulha não entra. Laçada, dois juntos em meia. E três tricôs. Aproveitar, mandar um beijo pra minha mãe aparecida, o amor da minha vida, que tá me assistindo. Ó, um beijo aparecida, parabéns pelo filhão. Ó, um meia. Porque tem mãe coruja e tem filho coruja também, né? Dois juntos em meia. Essa situação, os dois são, né? É muito amor. É muito amor, que coisa linda. E pra todas as mamães também, né? Minha é tudo, mãe é tudo mesmo, né? Sim, sim. Minhas amigas que tão me assistindo, ó, três tricôs. Minhas alunas de ateliê e os alunos que eu tenho aí pelo Brasil, que sempre me dão muito carinho pelas redes sociais. Eu quero mandar beijo também, pra todo mundo. Três tricôs. Agora, pessoal, vou pra sexta carreira aqui, ó. É rápido, Má? Sim, sim. Quando a gente vai falando, a gente vai tricotando e aí o povo de casa vai me acompanhando, ó. Três meias. Fio na frente. Três tricôs. Você que, às vezes, tem que sair no meio do programa, não se esqueça que você pode baixar o app, ou app, como falam, né? Isso. Da TV Gazeta no seu celular, porque aí é um jeito de você ir com a gente sempre. Aliás, é um jeito da Gazeta estar sempre com você. Você que gosta da nossa programação, do nosso programa, basta ir na lojinha do seu celular e buscar TV Gazeta. Aí, já tem essa logo maravilhosa, moderna. Isso aí, chique. Chique no último. Pessoal, terminei toda a carreira de avesso, tá bom? Aí, eu vou fazendo a sequência de repetições do ponto. Agora, o que que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Né? Já expliquei como que... Esse que eu vou guardar, Má? Pode, pode, querido. Já expliquei como que eu fiz a minha barra arrendada. Agora, a gente vai falar sobre a finalização, tá? Quando você atingir 20 centímetros, e outra coisa que eu vou aproveitar pra mostrar, que é leitura de gráfico também, ó. Não é? Aí, ó, junto com o gráfico aqui, é o que tá escrito ali. Só que aqui a diferença é que é leitura gráfica e o outro é leitura escrita. Não é? Algumas pessoas preferem gráficos, outros preferem a palavra escrita, né? Ah, fala escrita. Isso, isso. Eu consigo até mostrar coisas diferentes, porque eu era muito resistente a gráfico. Mas depois que eu aprendi a tecer gráfico, eu vi que são grandes aliados. Que legal, Má. Agora, ó, depois que suponhamos aqui, ó, atingir... Obrigado. Atingir os 20 centímetros. Eu vou arrematando de dois em ponto, de dois em dois, ó. Deu os 20 centímetros da minha peça, tá? Só que antes eu vou mostrar pra vocês, ó, o gráfico e o ponto tecido. Ó, lado a lado, como que fica. Não é? Ó, gráfico e ponto tecido, tá? Aqui eu tenho duas repetições disso aqui. Ok? E aqui, pessoal, onde tá essa marcação aqui, onde não há ponto, é pra você vir ter seno direto, desconsiderando isso aqui. Porque se eu deixo em branco, não dou a informação, alguém vai achar que isso aqui é um ponto e aí dá errado. Isso aqui é só pro gráfico não perder o grafismo de todo o desenho, de toda a informação, tá bom? E aí, a Aramil, o que é uma informação? Pode falar. Pra que essa desse o gorro é unissex. Sim, fica à vontade. É, por que não? Tem sexo o gorro? Por que não, né? Agora você pode criar peças pra homem, pra mulher, pra criança. Basta você dominar a técnica. E esse mestre aqui, ó, Matheus Moraes, que ensina o Brasil a tricotar de um jeito muito simples e agradável, traz essas dicas pra você e você pode ter aquele momento com o professor. Se de repente você não vai poder estar no Festival do Tricô em Curitiba, pode levar Matheus pra qualquer parte do Brasil através do DVD, com quatro aulas inéditas pra você ver e aprender e ter essa técnica pra sempre. Ó, nesse DVD você vai encontrar tudo muito bem explicado, com riqueza de detalhes, onde é possível você aprender maneiras diferentes para se montar quatro blusas, como eu te falei. Além do DVD, você vai receber um glossário também de pontos que irá facilitar o seu trabalho muito pra você que tá iniciando, pra você que já tricota. Todas as receitas estão disponíveis na pochila, que traz ainda quatro ideias extras pra você aplicar o que foi ensinado. Então tem cachecol, gorros e pelerine. Dezenove novelos da Círculo você vai receber. Gente, dezenove! Olha a pilha de novelos! Dois pares de agulha de tricô, uma agulha de crochê e uma agulha para acabamento. Todo esse material é muito barato porque a vitrine compra em grande quantidade e consegue te passar por um preço justo. Basta ligar 0800 200 62 00 ou acessar vitrine do artesanato.com.br. Jean, repita o telefone, por favor. 0800 200 62 00. Você não paga pela ligação e pode ligar sim de celular, que eu sei que você já está com ele na mão. 0800 200 62 00. O Brasil se liga aqui, muito bom dia! Hoje temos aqui Matheus Moraes, nos ensinando a fazer um lindo gorro estela, que é sim unissex. Professor, meu querido, que passo que você está, muita gente chegando agora. Opa, então tá bom. Aqui eu estou finalizando a peça, né? Já andei aqui na explicação de toda a construção, aqui eu já estou na finalização. Certo. Atingiu o tamanho, o que a gente vai fazer? Arrematar dois pontos juntos até o fim da carreira. Ó, vou pegar dois juntos em meia. Pego os próximos. E eu vou fazer isso tanto do lado do direito, quanto do lado do avesso. Porque o que que vai acontecer? Né? Né? Não é nessa situação aí, eu vou fazer essa diminuição até restar dez pontos na agulha. Aí, eu vou explicar aqui, né? Acredito que a gente vai ter tempo de como eu faço costura. O jeito que eu gosto de costurar tricô. Ah, que legal. Porque existe muitas técnicas, Jan. Tem técnicas de costura de tricô, que elas ficam aparentes pra que a peça fique com efeito decorativo, né? De arremate. Agora, tem técnicas que a costura fica discreta, que são as minhas favoritas. Que ótimo. Porque tem muitas técnicas, muitas coisas no tricô. Por exemplo, como tecer blusa sem costura, não é? Mas aí, é uma ferramenta mais específica pra isso. Certo. Mas no caso aqui, eu preciso da costura pra fazer a união do meu gorro, porque o tecer ele é aberto e não circular. Uhum. Ó, fiz dois aqui juntos. Dois juntos. Pessoal, vai brincando assim, ó. E quando vê, você já toca a peça arrematada. E fazendo peças lindas. Essa é a magia do artesanato. É brincando que você vai criando. Isso aí. E transformando sua vida, que é o mais importante, né? Ah, com certeza. Porque o tricô transformou a minha a ponto de me trazer aqui. Olha só, que história linda. Não é? Hoje você tá aqui ensinando pra muita gente. Tô aqui, pessoal. Foi a coisa mais despretensiosa. Eu nunca imaginei um dia passar pro outro lado da câmera. Não é? Foi o que eu falo. Foi a profissão que me escolheu. Que lindo isso. Não é? Ó, fiz toda a diminuição, pessoal. Ó, tô com os pontos aqui, que eu vou tá no meu gorro, né? Porque isso aqui é só uma amostra. Essa é uma tesoura, né, Matheus? Isso, uma tesoura de arremate. Que chique, Brasil, ó. Tem um corte maravilhoso, né? Eu gosto muito... Ela é bem de precisão mesmo, né? Isso. Que beleza. Isso, tem que ter cuidado, porque corta até pensamento. Jesus! Vou ficar até quietinho. Vamos lá, querido. O que que eu faço aqui? Ó, vou cortar o fio. Vou pegar uma agulha pra costurar aqui, pra explicar pro pessoal de casa. Deixa eu ver uma agulha que eu goste. Essa aqui. Pra poder costurar a lateral. Né? Que é bom dar uma dica de costura também. Uhum. Né? Fazer como as costureiras lá, antigas, faziam. Ó, o que que tá na minha receita? Capturar os pontos vivos. São os pontos que ficam na agulha, que não são arrematados. Vou passar todos esses pontos pra cá. Vai pro Instagram, gente! Que daqui a pouco é hora de mandar aquele beijo especial. Vitrine do artesanato, underline, oficial. Vitrine do artesanato, underline, oficial. É nesse endereço que você recebe beijo especial. Isso aí. Ó, franzir a peça, né? Vai ficar como se fosse um gorrinho pra blight, ó. Ó, que bonitinho, ó! Tá bom? Pessoal, agora aqui, ó, só vou ser um pouquinho ágil. Ó, essa voltinha aqui do ponto tricô, essa barriguinha, é onde eu vou pegar o ponto. Ó, eu vou fazer no zigue-zague, tá? Porque pra essa peça, a costura chuleada, ela não é funcional. E eu costuro pelo lado direito do trabalho. A gente tá vendo em detalhes, Marcos. Ó, aqui. Essa barriguinha aqui do tricô. Tá? Ó, vindo do ponto de borda, pode ser o segundo pontinho. Ô, Mar, você pode só tirar aqui a receitinha, baby? Pode, obrigado, amigo. E aí fica mais limpo pra quem tá em casa. Obrigado, querido. Vamos lá. Que às vezes a gente se distrai e acaba esquecendo alguns detalhes. Ó. Não é, pessoal? Não se esqueça, o congresso de tricô em Curitiba começa amanhã. Amanhã eu tô embarcando cedo pra lá, pra ver todo mundo. Os professores são maravilhosos. Que encontro gostoso, hein? Isso. E único, né? Porque... Sim, sim, são professores, Jean, que tem experiência até fora do Brasil. Olha. Com tricô. Né, pessoas que se dedicam muito no estudo. Essa técnica tá presente no mundo. Sim, sim. E é milenar e atemporal. Tricô nunca cai de moda. Nunca. Não é, fazemos algumas releituras pra que, né, não caia fora da moda, mas ele é atemporal. Ele nos livra de seguirmos tendências. É verdade, Márcia, disse tudo, viu? Pessoal, olha como que fica a minha costura. Invisível, você não vê a costura. Não dá pra saber onde foi feita essa costura. Não dá. Não dá. Olhando por fora, você não consegue identificar, tá bom? O jeito que eu costuro tricô. Pegando na barriguinha do ponto tricô. Ó. Como é que fica. Tá bom? E aí, a leitura do... Que coisa linda. Então, aí vai tá tudo pra vocês, pessoal. A receita, tanto a escrita, tá bom? Como o gráfico também com o pessoal da produção. Pra quem tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho mais. Eu tenho interesse em colocar a toca de novo. Eu posso? Pode. Fica à vontade. Eu gostei bastante dela. Pra mim é um prazer, já riso usando as minhas peças. Olha isso. Pelo amor de Deus. Olha. Chique. Que chique essa toca. Você gostou? Não mude de canal. Isso aí. Como é aconchegante ter uma peça de tricô, né? Como abraça a gente. Isso, isso. E o tricô manual, ele tem um tecimento muito especial. Ele é muito confortável. E esse ponto, Mar, lindo, né? Olha. Que ponto maravilhoso. Pra você que chegou agora, porque tem gente chegando o tempo inteiro. É impressionante. Olha, a peça que Matheus nos ensinou hoje. Que coisa linda. Ah, Jan, eu perdi. Só cheguei agora. Vai pro nosso canal no YouTube, que você consegue ter acesso a esse programa na íntegra. E todos os outros programas da história do vitrine do artesanato na TV. E olha, um detalhe. Todos os dias, você pode ligar a TV em ponta às 9 horas. Na Gazeta não tem atrasos. Todos os dias, às 9 horas, ao vivasso. Porque muita gente pergunta nas redes sociais. O programa agora é gravado? Não, é tudo ao vivo. Tem muita interação. Você pode tirar dúvida em tempo real. É como o Matheus disse. É uma utilidade pública o nosso programa. É pra você usar mesmo. Isso aí, né? A gente faz com tudo carinho, pensando em vocês. Que eu sempre digo, vocês nos tornam possíveis. É. Sempre obrigado. E é um trabalho tão de equipe, né? A gente postou um vídeo mostrando com aquele efeito time-lapse. Que é o vídeo em sequências. A gente grava um periodão. A gente mostrou a montagem do cenário. Como tudo acontece. Vocês precisam ir pras redes sociais pra ver. Tá lá no nosso Instagram. Pra você ver que é especial e quanta gente faz parte dessa família. Sim, sim. Uma família muito querida. Que sempre me acolheu muito bem, não é? E que confia no meu trabalho. Então, nada melhor do que isso. Você vai ser sempre bem-vindo aqui, meu querido. Muito obrigado. Aproveitei e rematei aí o meu gorrinho de boneca. Oi, Deus, é quase uma toquinha pros gatinhos. Eu tô com recém-nascidos em casa. Pode levar, ó. Presente. Veja, só faltou pedir. Juro por Deus que não foi isso. Eu só lembrei deles mesmo. É que eu não sabia que você tinha baby cat em casa. Vou fazer uma foto e vou te mandar. Ah, vou adorar. Tem baby cat lá em casa. Não sabia que tinha. Ó, o contato do nosso baby querido tá aí nessa tela. Mas sempre um prazer, viu? Obrigado. De verdade. Felicidades. Pra gente. Bom congresso. É uma pena não poder estar em Curitiba com vocês. Que festa. Mas posta tudo nas redes sociais pra gente ver. Segue ele. Você que infelizmente não vai poder ir, vai acompanhando a gente. Ó, nas redes sociais todas, Vitrine do Artesanato tá mais do que presente. Se você for pro Facebook, tem a nossa página. Você vai se juntar com quase 500 mil pessoas do mundo inteiro que curtem artesanato. Tá aparecendo aqui no seu vídeo. Vitrine do Artesanato. É só procurar lá na famosa Lupinha. Né, senhor Matheus? Oi. Quem usa YouTube, como eu disse, basta procurar o nosso canal, Vitrine do Artesanato. Se você gosta de ver bastidores, fotos, momentos que a gente gosta de perpetuar, vai pro nosso Instagram. Vitrine do Artesanato, underline, oficial. Não é o tracinho, é underline, aquele mais embaixo, tá? Escreve pra gente. Diz que técnica você gostaria de ver. Qual professor que você gostaria que a gente trouxesse de novo. Dá ideias pra gente, sugestão. Então, como o meu amigo Matheus Moraes disse, o programa é uma utilidade pública e é feito pra você usar mesmo, né, Mar? Sim, sim, pra você ter contato com a gente. Até também falar quais peças vocês gostariam, que pra mim é importante saber o desejo e a necessidade do público. O meu desejo é esse gorro maravilhoso, essa bolsa aqui maravilhosa. Eu quero agradecer você que ficou aí. O que é isso, Jean? Tá parecendo um trombadinho, pegando essas peças todas? Muito obrigado mais uma vez. Você que tá aí em casa. Um beijo e até amanhã às 9 horas ao vídeo. Vou pegar mais peças. Confira uma receita de ovo de Páscoa Light no Você Bonita de hoje, 11h30 da manhã. Assista agora a Revista da Cidade e logo após, Você Bonita. Faço de tudo pra te ver sorrir. Um beijo, um abraço, tudo fica lindo quando estou solucionando. Pra eu te dar prazer e fazer valer cada segundo com você. Vitrine do Artesanato na TV. Oferecimento. Acrilex. Círculo. Vitrine do Artesanato.